5 de fevereiro é a data do retorno às aulas. Aproximadamente 10 mil alunos devem ocupar os espaços das instituições de ensino da rede municipal em Pato Branco, neste ano de 2020, entre CEMEIs e escolas. É muita criança que circula nas escolas e nos CEMEIs. São 26 escolas, são 23 CEMEIs, 9 funcionam junto com as escolas, 14 são autônomos. De acordo com a secretária municipal de educação, Eluide Carli, neste momento os servidores estão se preparando para retornar às salas de aula. O cronograma de formação segue até o dia 7 de fevereiro. Até lá, muito aprendizado. Para suprir a demanda de professores, 50 profissionais foram chamados para trabalhar, cobrir vagas de licenças temporárias previstas e não previstas e aposentadorias. As saídas de profissionais e de aumento de alunos que também ocorre, né? E no aumento de vagas. É bom que se diga que são, nesse momento já tem 133 crianças matriculadas na escola nova do bairro São Francisco e que essas são vagas novas. Então são profissionais necessários para suprir essas vagas novas que estão sendo ofertadas aí e que já foram planejadas. As escolas também estão sendo preparadas para receberem as crianças limpeza dos ambientes internos, decoração, no externo, jardinagem, um ambiente aconchegante para esperar a criançada. Se os educandos estão ansiosos para reencontrar os colegas em sala de aula, novas amizades, o retorno no dia 5 também está cheio de expectativas para os 1.200 profissionais de todos os setores da educação, principalmente para os professores. Estão muito motivadas, descansadas. O pessoal saiu de férias no dia 26 de dezembro. Então o pessoal descansou. Teve um mês aí muito necessário, né? E agora o pessoal, assim, com uma alegria, uma vontade de retornar, assim, perceptível e que vai fazer bem nas instituições. Tchau!